Música Acabar com a natureza, acabar com o mar, acabar com as ruídas, eu acho que... ...que é um suficiante que nós, que é um suficiante que mora no mundo. ...que revela talentos como o sufista Paulo Paulino, bem campeão mundial no Projunio na Austrália. Aqui foi um best-dia onde nasceu bastante... ...muitos sufistas bons, então, se as pessoas não pensarem só em dinheiro, e pensar no futuro das crianças, no futuro que eles podem ter como sufista e como outro suporte também. Música 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 Música